Obrigada a todos pela audiência, pela sintonia, a gente segue falando aí sobre essa convenção do PL. No bloco anterior, nós ouvimos aí o doutor Paulo Verão, né, fazendo seus questionamentos. Agora, nós vamos ouvir também os representantes do Diretório Municipal do PL aqui em Três Lagoas sobre essa convenção do partido e sobre as acusações feitas pelo doutor Paulo Verão. Os representantes do PL em Três Lagoas receberam a reportagem na sede do Diretório do Partido. O presidente do Diretório Municipal, Márcio Irade, é presidente do PL Mulher no Estado e integrante do Diretório Municipal, Mariana Amaral, explicaram sobre a polêmica em torno da convenção do partido na cidade. Márcio diz que fica triste com essa situação e que não proibiu o Paulo Verão de participar da convenção. Ele entrou antes da convenção, né, nós demos uma segurada na porta porque estava tendo uma movimentação para fazer uma confusão, uma baderna dentro da nossa convenção e o que ocorreu, né, realmente ocorreu. Nós seguramos lá, pedimos para eles manterem a calma e se eles nos garantissem que não haveria nenhum problema, nenhuma agressão física, nada, eles seriam colocados para dentro. Foi o que aconteceu, né, apesar de terem quebrado as portas, ter feito, coagido alguns dos nossos pré-candidatos, foi o que aconteceu. As portas foram abertas, as pessoas entraram. Márcio Irade disse que o Diretório Municipal apoiou a pré-candidatura de Paulo Verão até o dia que a executiva estadual decidiu que o partido não teria candidato a prefeito e que apoiaria o PSDB. Nós apoiamos a candidatura do doutor Paulo até o dia 3 de julho, quando a executiva estadual nos comunicou que não haveria mais chapa para a majoritária. Nós ficaríamos só com a chapa de vereadores, né, e que haveria essa coligação com o PSDB. Entendeu? Foi nos comunicados. No mesmo dia foi repassado o doutor Paulo, para toda a nossa executiva e para todos os vereadores também que estavam conosco. O presidente do PL Local discorda de Paulo Verão. Segundo ele, o Diretório Municipal tem que acatar a decisão da executiva estadual. Todas as convenções são enviadas da executiva municipal para a executiva estadual que homologa as convenções, tá certo? Então, se a executiva municipal fizer alguma convenção, alguma movimentação que não esteja de acordo com a orientação da executiva estadual, a estadual impugna a convenção, desculpa, impugna não. Ela faz as alterações que não estavam combinadas com a estadual. O partido contava com Verão para fortalecer a eleição proporcional e a sua desistência obrigou o Diretório a lançar outro candidato. Márcio Irade diz que essa decisão enfraquece o PL. Com certeza. É um fato ruim que aconteceu, é um fato muito triste. O doutor Paulo entregou o registro de candidatura dele a vereador, ele seria candidato a vereador. Nós contávamos com ele, com a força dele, com a força da base dele, né? E, infelizmente, ele não participou da convenção e nós tivemos que sair com um a menos, né? E vamos tentar repor agora essa falta que ele vai fazer. A presidente do Diretório Estadual do PL Mulher, Mariana Amaral, ressaltou que o Diretório Municipal está cumprindo a determinação da executiva estadual por determinação da Nacional. Ela disse que esteve com Bolsonaro na semana passada, o qual confirmou que, em Mato Grosso do Sul, a executiva estadual é quem decide. Eu estive com o nosso presidente na quarta-feira da semana passada. Não era uma agenda marcada, foi uma feliz coincidência. E ele me falou, está tudo certo agora no Mato Grosso do Sul. Nós temos uma coligação. E eu disse, sim, senhor. Aí eu falei assim, lembra que eu sou de Três Lagoas? Porque ele está devendo uma visita a nós, né? E eu falei, lembra que eu sou de Três Lagoas? E ele me disse assim, Três Lagoas me deu problema, mas já está resolvido. Vamos trabalhar a nossa chapa de candidatos a vereadores. E eu disse, vamos trabalhar firmes e fortes. Então, quer dizer assim, eu não acredito que, por mais que nós tivéssemos feito qualquer tipo de movimentação, porque nós apoiamos o doutor Paulo desde o final do ano passado, nós estávamos ao lado dele, nós nunca deixamos de estar ao lado dele. Então, nós tentamos, mas eu não acredito que não é uma movimentação de protesto que vai fazer a diferença na nacional e muito menos na estadual. E outra coisa que o presidente Bolsonaro falou foi assim, quem coordena o Mato Grosso do Sul, quem é da minha confiança, é o meu amigo, o tenente Portela. E eu disse, ah, ele é meu amigo também, então está tudo certo. Ou seja, vocês estão cumprindo o que foi determinado pela executiva estadual e nacional? Exatamente. Nós temos bem claro que nós temos um líder político, que foi o que levantou a nação, que levantou a direita. E esse líder é o Bolsonaro. E a confiança nele é acima de tudo. Então, assim, se ele falou, ele sabe o que está fazendo. E nós acatamos a decisão dele sempre. Mesmo que for para coligar alguém que foi contra o Bolsonaro? É, aí eu já não sei se o PSDB foi contra o Bolsonaro, né? Eu ouvi dele também há uns meses atrás, que jamais coligaria com o PT, PSOL e PCdoB. PCdoB? PCdoB, é. Outras conversas teriam. E ele falou que acima de partidos são pessoas. Então, eu acho que as pessoas envolvidas contam muito na decisão que ele tomou. Mariana Amaral não acredita que esse problema envolvendo a candidatura de Verão enfraqueça o partido em Três Lagoas. Graças a Deus, não. Sabe, a gente está com as portas abertas aqui, recebendo os patriotas, recebendo os conservadores, respondendo as perguntas, conversando com eles, todos os questionamentos, mostrando para eles qual é a situação, qual é a verdade dos fatos, tudo o que aconteceu. E eu posso dizer que 99% das pessoas que entraram aqui entenderam e estão conosco. A convenção, na sua opinião, ela está de acordo com o que está previsto no estatuto? Parte jurídica não é comigo, né? Eu sou engenheira. Mas, pela orientação dos advogados, sim. E essa orientação nem foi pelos nossos advogados de Três Lagoas. Foi pelos advogados do partido, que já são pessoas que estão acostumadas e têm experiência nessas cláusulas eleitorais. Olha, eu tenho muita fé que sim, e nós temos muitas pessoas boas preparadas. E como a presidente Michelle fala, nós temos que incentivar as mulheres comuns, as pessoas comuns, as pessoas que sofrem realmente as dores e que têm um propósito para estar lá. E eu acho que Três Lagoas é, na sua grande maioria, de direita. Então, eu acho que, independente do que tenha acontecido, as pessoas preferem votar nas pessoas comprometidas, as pessoas que têm uma entrega e que são de direita, do que mudar o seu voto. Eu confio, realmente, que nós vamos eleger, sim, nossos vereadores.